Bom pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês esta maquininha de cartão de crédito e débito que eu adquiri junto ao Mercado Pago. Ela veio nessa embalagem aqui, que nos correu através da modalidade CEDEX. Chegou muito rápido, em torno de 4 dias a partir da data de postagem. Para mim que estou aqui no Ceará, ela foi postada em São Paulo, para mim chegou muito rápido. Ela acompanha esse cabo USB, vou retirar ela aqui da caixa. Eu já abri aqui para que possa adiantar, para o vídeo não ficar muito esticado. Aqui, só vem a maquininha e o cabo USB, como ela é pequenininha. Cabe na palma da mão e você consegue realizar suas transações apenas com o auxílio do smartphone. Você precisa de acesso à internet e a conexão Bluetooth do seu aparelho, para que possa parear junto com a maquininha do Mercado Pago. Pessoal, para você aí que é um pequeno empreendedor, essa máquina é muito importante. É sem custo de taxa de adesão, você não paga a taxa de adesão nem a mensalidade da máquina. Você só paga um valor único, que é o valor da máquina. E ela fica sendo sua, entendeu? Por exemplo, essa máquina aqui, na data de hoje, que são 17 de setembro de 2017, a data em que estou realizando essa gravação, ela está custando R$118. Mas com um cupom de desconto, através de um código de desconto, que inclusive, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo, um código de desconto para quando você, se porventura você se interessar em comprar, adquirir uma, você coloca esse código de desconto e você vai ter 50% de desconto. Aliás, R$50 de desconto, sobre esse valor de R$118. Então ela vai sair para você por apenas R$68, foi o preço que saiu para mim. E você tem a opção de parcelar em até 12 vezes iguais. Eu acho muito convidativa, muito interessante essa maquininha, para você realizar aí as suas transações. Eu aqui, por exemplo, o produto que eu vendo aqui, na verdade, é serviço, prestação de serviço. Trabalho efetuando manutenção de máquina de lavar roupas e sempre tem aquela questão do fiado, né? O amigo chega, quer realizar um serviço fiado e você confia e às vezes tem amigo que esquece de pagar, né? Dá aquela amnésia, esquece de pagar, de arcar com o seu compromisso. E com a maquininha, não. Ele coloca aqui o cartão, você ainda informa para ele as condições, de quantas vezes ele quer pagar, se ele quer parcelar ou não. E você tem a opção de jogar os juros, o valor sobre o parcelamento, para que ele possa arcar com as despesas. Ou então, você pagar, depende da sua margem de lucro. Então eu vou informar isso aí já já, como é que é feito esse procedimento. Então a máquina, ela vem dessa forma aqui, ela já vem com um pouquinho de carga, ela não acompanha o carregador, certo? Ela não acompanha o carregador. Essa maquininha aqui, ela vem com cabo USB, para que você possa ligar no seu computador e a outra extremidade de você, você liga na maquininha, certo? Ou então, se você tiver um carregador de celular, por exemplo, e que tem a entrada USB, você pode carregar por ele, né? Então ela vem com um pouquinho de carga. Aí você pressiona e segura essa teclazinha superior, aqui do lado direito. Ela dá um bip. Pronto, aqui ela ligou. Eu já realizei o pareamento dela com um smartphone que não é nem um bicho de sete cabeças. Quando você ativa a função Bluetooth do seu smartphone, ele automaticamente vai encontrar a maquininha. E vai aparecer na tela do seu smartphone todo o procedimento que você deve realizar para que você possa parear a sua maquininha. Não há dificuldade. Vai pedir para você inserir um código, né? Você aqui travou, apertando aqui vai destravar o cadeadozinho. Apertando a tecla zero, aí aparece ali a senhazinha, né? E um... como fosse um usuário, né? Um... uma inscrição ali. PAX. E embaixo a senha. Você coloca essa senha, né? E a partir dessa senha, você vai colocar ela lá no seu smartphone para que você possa estar pareando o dispositivo juntamente com o seu smartphone. Então, essa parte é bem simples de ser realizada. Uma vez o telefone estando pareado, aí você vem aqui para o aplicativo. Por exemplo, você vai realizar uma venda. Deixa eu pegar aqui um cartão. Você vai... você vai realizar uma venda. Então, você... Vai ligar aí o seu aparelho, né? Já com o Wi-Fi aqui, a internet ativa. E você... Ativa também logo o Bluetooth. Quando você... Liga o Bluetooth, ele vai procurar e vai encontrar. Tá aqui, ó. PAX e tal, tal, são realmente esses dados concernentes à referência aqui do... Da Ponte Mini, né? Do Mercado Pago. Então, aqui ela já... Já está pareada. Então, você vai ter que baixar... Para você realizar a transação... Você tem que baixar o AP do Mercado Pago. Ou o Ponte, né? Um desses dois aplicativos. Eu prefiro mais... Eu gosto mais de utilizar o Mercado Pago, porque ele tem mais opções. Então... É... Você vai clicar sobre o AP. Você baixa aí na Play Store. E você vai entrar. Para entrar, você precisa de um... De um usuário e senha. Então, eu vou digitar aqui... O meu e-mail, né? O usuário. E a senha. Pronto. Já abre aqui com essa tela aqui já... Para você realizar a transação. Mas antes de... De mostrar aqui uma simulação de uma venda. Você vai aqui em cima nesse... Nesse simbolozinho lá do superior esquerdo. Nessas pautazinhas. Clica lá. Aí você vai em atividade. Aqui tem a... As atividades que você realizou. As compras. Inclusive a maquininha, né? Que eu recebi. Aí vamos... Continuando aqui. O Ponte. É aqui exatamente a tela... Para realizar o procedimento. Do pagamento. Solicitar dinheiro. Quer dizer... Recarregar celular. Pagar a conta, né? Recarregar celular. Você... Coloca o dado aí. Você estando com o dinheiro aí na conta. Do mercado pago. Você recarrega, né? Pagar a conta também. Com o código de barras. Vamos aqui mais para frente. Escanear código QR. Enviar dinheiro. Convide e ganho. Configurações. Configuração nós temos aqui. Catálogo. Tarifas e prazo. Isso aqui que é muito importante. Para vocês. Toda transação que você realiza. Você tem a opção de receber o dinheiro. Na hora. Na sua conta do mercado pago. Ou em 14 dias. Ou em 30 dias. Você é que escolhe. Porém se for receber na hora. A taxa é 4,74. Do valor que você passou no cartão. Dependente. Dependente de ter sido a vista ou a crédito. E em 14 dias. E em 14 dias. Você paga 3,79. Do valor. E em 30 dias. 3,03. Do valor. Vamos voltar agora. Custo de parcelamento. Outro ponto importante. Você pode selecionar. O custo de parcelamento. Ficar a cargo do vendedor. Ou do comprador. Se você achar melhor jogar para o comprador. Para ele pagar as parcelas. Já com o juro. Você seleciona. O comprador. Leitores de cartão. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui está dizendo que o ponto mínimo está conectado. Está ok. Cálculos e custos. Outro ponto interessante. Pessoal. O valor mínimo. Que a máquina aceita. É de 1 real. E para parcelar. A partir de 10 reais. 10 reais de 2 vezes. 20. 4 vezes. E assim por diante. Aí você seleciona aqui. Se é cartão de crédito ou débito. Vamos botar aqui. Cartão de crédito. Vamos simular aqui. Uma venda. Vamos supor que. Botar aqui. 100 reais. 100 reais. Aí você escolhe aqui. Quantas parcelas. Botar aqui. 4 parcelas. 100 reais. Aqui o custo está para o. O vendedor. O comprador. Se vocês observarem. Eu selecionei o custo. De parcelamento. Parcelamento para o comprador. Então você receberá. Na sua conta. Mercado pago. Já diz aqui. 9,4. 94 reais. 69 centavos. E isso você parcelando. Esses. 100 reais. De 4 vezes. Ele já tira aqui. Aquela tarifazinha. Porque eu. Selecionei para receber. Na hora. Então eu estou pagando aqui. 4 e pouco. Aqui do valor. 4 e pouco por cento. Então está aqui. Aí se eu colocar o custo aqui para o. Para mim. Que sou. No caso o vendedor. Vamos ver aqui. Calcular o custo. Custo do parcelamento. Vou botar aqui para o vendedor. Ver quanto é que vai cair na minha conta. Recebendo na hora. Vamos lá. Calculo de custo. De novo. 100 reais. Vamos lá. E 4 vezes. Pronto. Eu recebo 87,99. Ou seja. 88 reais. De 4 vezes. Eu arcando com o custo de parcelamento. O vendedor vai pagar. As 4 parcelas deles. Iguais. Né. E. No meu caso. Eu vou. Vou pagar o custo de parcelamento. Então eu vou. Vou simular aqui. Simular aqui uma compra. Né. Agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Leitura de cartão. Leitura de cartão já foi. Conectado. Calculos de custo. Economia da bateria do leitor. Meus cartões. Meus cartões. Ajuda. Informações do AP e tal. E isso aí. Então nós vamos aqui agora. É. Simular aqui uma venda. Pronto. Eu vou vender por exemplo. É. R$ 100. Continua. Eu escolhi aqui cartão de débito ou crédito. Vou em crédito. Eu escolhi aqui de 4 parceladas. Diz que são 4 parcelas de R$ 25. Porque o custo aqui. Observe que ele está para o vendedor. Se eu tivesse colocado lá para o comprador. Esse valor seria bem. Bem mais elevado. Vamos voltar aqui. E colocar esse custo de parcelamento aqui para o. Para o comprador. Vamos voltar. Configurações. Custo de parcelamento. Comprador. Pronto. Agora vamos lá. Ponte. R$ 100. Continuar. Cartão de crédito. 4 vezes. Está procurando o leitor. Já encontrou o leitor. Está pedindo para inserir agora o cartão no leitor. Agora vou inserir o cartão no leitor. Você vai observar que vai pedir para. Para inserir a senha. Não sei se dá para ver. Rapidinho. Já tem ali o valor. R$ 106,78. Devido ao parcelamento. E está pedindo aqui a senha. Aí você digita a senha aqui. Na maquininha. Certo. E logo logo. Ela vai lhe dar um retorno. E pedindo para que você. Envie o comprovante por e-mail. Ou por SMS. Aparece lá na telinha. Lá do seu smartphone. Então não existe nenhuma dificuldade pessoal. É isso aí. Essa maquininha aqui. Eu tenho a minha filha aí. A Aurelícia. Também o Marcos Aurelio. A Aurelícia que tem aí. A La Folour. Boutique. Ali no Maranhão. Ela pode estar utilizando essa maquininha aqui. Que ela. É como eu falei. Você só paga o valor. O preço que corresponde à máquina. Não paga nada de parcela. Taxa de adesão. Não paga nada. Então eu vou deixar aí um código aí. De desconto. Quando você for comprar a sua maquininha. Você coloca esses códigos. E você vai ter 50 reais. De desconto. Então pessoal. Se vocês gostarem. Aí. Desse vídeo. Se inscreve em gostei. Compartilhe. Para que outras pessoas. Tome conhecimento. Dê aquele joinha. E. Esteja aí. Sempre acompanhando aí. O nosso canal. Que a gente está sempre postando aí. Novidades. Ok. Então obrigado a todos aí. E fiquem todos com Deus. Lembrando pessoal. Que a maquininha. Ela aceita aí. As principais bandeiras. Visa. Mastercard. Hipercard. Elo. Entre outras bandeiras. Vocês consultem a internet. Que vai ter as informações completas. Acerca do. Das bandeiras. Que são aceitas. Por essa maquininha. Ok. Lembrando que ela aceita. Apenas cartão. Com chip. Viu. E outra coisa. O envio também. Foi através de Sedex. E gratuito. Ok. Por conta do mercado pago. Você não paga nada pelo. Pelo envio. Abraço.